Aqui, para quem não viu, aquela banquinha que está ali, porque isto não está assim como está aqui, já está diferente, não tem aquelas coisas todas ali em cima, já tem um kit de iFixit pendurado ou aberto na parede, é só tirares a chave, bom gamar a chave, estamos no porto. Tu compras qualquer merda, queres montar ali para ver se funciona, podes usar a banca, tens as ferramentas, monitor, até que lado, não sei o que está ali, não sei se está explícito, iFixit, portanto o kit das ferramentas está ali para tu utilizares, não tens de pagar nada para utilizar aquilo, é chegar ali e usa, estás a ver? Certamente que há um incentivo indireto a tu, caso queiras comprar um kit de chaves, já agora compras iFixit, que eu também tenho e gosto para caralho. E o que o Neves disse, foi na live, porque eu já me tinha dito assim por alto a ideia, o que ele me disse foi, imagina, porque eu perguntei, opá, e se o pessoal precisar para o diagnóstico fazer, precisar tipo trocar uma peça que não tenha para fazer o diagnóstico? Imagina, opá, será que é da memória? Eu não estou a perceber, precisava de uma memória a mais para confirmar. O que o Neves disse é, podem sempre perguntar a ver se a gente tenha, tipo, foi mais ou menos isto que ele disse, não foi? Está o meu vídeo aberto, vejam. Se a gente tiver, não fizer diferença, tipo, até dá para emprestar para tu experimentares, percebes? É óbvio que a loja não vai abrir peças para depois vender como recondicionada para o menino experimentar, não é? Óbvio, mas se tiverem à mão, a ideia, a ideia é ser assim, depende como do bom senso das pessoas, ou falta do bom senso das pessoas. O que tu não te podes esquecer é o que é que está ali escrito. Mas, do it yourself, não é para ir foder a cabeça aos técnicos, estão cheios de trabalho, para te virem explicar ou fazer por ti, filho. Isso já existe. É um serviço pago, nesta loja, em qualquer uma. Acho que é escusado dizer isto. Mas, do it yourself. Self, mas, pode usar o espaço. Imagina que precisas realmente, ou de uma fonte, ou de uma memória, para ter 100% de certeza o que é que está variado no PC. Percebes? Se houver a possibilidade, no momento de te emprestarem, tu pegas na peça emprestada da loja, pousas aqui, trocas, fazes a experiência, tens o material, afinal, era mesmo este o problema. Devolves? Muito obrigado. Vais ao balcão, compras a peça. Nova. Já com a certeza que é aquilo que tu precisas. Por exemplo, pode ser usado. Isto pode ser usado, se as pessoas tiverem cabeça, para o bem de toda a gente. Porque, olha, está aqui a iFixit a fazer publicidade ao kit. Eventualmente, alguém que nem está lá a pensar comprar, até vai comprar. A iFixit está ali. O monitor tecnado? É um monitor no tecnado. Naturalmente, que a loja tenha mais disso. É um espacinho que reservaram na loja. Tu podes usar isso a teu favor. Nem que vais com um amigo teu que percebe da cena, mas que não tem peças a mais. Ele vai contigo e vocês experimentam ali na hora. Ou, por desporto, montam na loja. Queria, sentas-te no PC que está atrás, o PC que nós estávamos, e faz até uma live stream. Que, para já, se nada mudar, qualquer pessoa pode ir a este setup que nós fizemos lá a live stream, e fazemos uma live stream lá, no teu canal da Twitch. Quer dizer, não obrigatoriamente, pode ser do YouTube. Usem isso a vosso favor. Não contra vocês, nem nem contra a loja. Por amor de Deus, o bom senso. Agora, vamos ver. Assim, se ninguém utilizar aquilo, isto não foi... Ninguém me disse da loja. Ninguém me disse de alguma valdade. Isto só é especulação minha, e uma dedução lógica com base na experiência que eu tenho. Se tu tens uma loja aberta, um negócio qualquer, tens um espaço, que espaço custa dinheiro, e o espaço não é utilizado e o negócio cresce, o que é que acontece ao espaço? Vai para outra coisa. Se o negócio cresce, o trabalho aumenta, e o espaço não é utilizado, o espaço é preciso. O primeiro a ser roubado é o que não é utilizado. Portanto, isso é a especulação minha, mas é a única coisa que faz sentido. Ou pode ser o contrário. Pode incentivar muita gente a ir lá e a loja ganhar indiretamente com isso, porque as pessoas, já que testaram ali no momento, viram ali, acabam sempre por comprar ali. Opa! Já, eu vi, não sei onde, até está a 10 euros mais barato. Em vez de 150, custa 145. Já, mas já estou aqui, já confirmei, eu levo já, monto já, vou para casa resolvido. E se estiver mais barato naquele dia, melhor ainda. Ainda por cima é mais barato. Não estou a ver, havendo bom senso, motivo nenhum para isto tudo há problema. A não ser se muita gente for o Deus malibre, não é? Portanto, não estraguem nada, respeitem quem está a trabalhar e não é bom pedir a um técnico para vir fazer o trabalho. Eles estão lá em cima exatamente a trabalhar para quem pagou para eles estarem a trabalhar. Porque eles também querem o ordenado deles. Digo eu. Não sei, não sei se tu curteses trabalhar de ordem, se é a tua cena, mas também precisam o ordenado deles. O ordenado deles vem do que os clientes pagaram para eles estarem lá a montar o PC ou a outra peça. Digo eu, não sei se és em uma engenharia muito à frente do que eu estou a dizer. Vou começar a fazer bricolás nesse... Ah pá, não sei. Sabes que eu começo logo a rir a imaginar a desgraça que pode ser, mas ao mesmo tempo foda-se, tinha todo o gosto em ver aquilo acontecer. Eu sei lá. 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 Eu sei lá.